Tchacumbum 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 e sai daí Hoje é teu dia de sorte Vai levar um bom sorrão Tchacumbum 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 e sai daí Pessoa, gostou, né? Puma e ele cura 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 Tudo bem, ia tá legal, tô de boa, vamo nessa meu irmão Senta quieto, fica esperto, tem surpresa de montão Tchacumbum, tchacumbum, tchacumbum e sai daí Hoje é teu dia de sorte, vai levar um bom surrão Tchacumbum, faz tanto, tchacumbum, tchacumbum e sai daí Chegou, sentou, levou e sai daí Levou, sentou, chegou e sai daí Tudo bem Pumei o culo Pumei o culo Tudo bem Pumei o culo